Manto sagrado, amarelo, preto e branco Na avenida ou em campo Saudosa, tu és minha paixão, meu pavilhão Manto sagrado, amarelo, preto e branco Na avenida ou em campo Saudosa, tu és minha paixão Chegou a maloca! A realidade que incomoda! Morrão! Morrão! Morrão de feijão! O sol da mata vai ecoar, saudosa maloca É quem vai me guiar pro nosso mundo És um pulmão! Amazônia, hein? Amazônia, meu de coração O sol da mata vai ecoar, saudosa maloca É quem vai me guiar pro nosso mundo És um pulmão! Amazônia, meu de coração! Amazônia! Amazônia, suas vendas em pedro de pão me levar Sublime paraíso de beleza Olha o peço! Olha o peço! Amazônia, suas vendas em pedro de pão me levar No porto que seduz e faz vireiro Da vitória à igreja desabrochado O urupira protege a mata E afasta o caçador Preservando toda a riqueza Que do pão abençoou O urupira protege a mata E afasta o caçador Preservando toda a riqueza Que do pão abençoou Mas quando a inveja prevaleceu Do olhar do curumbi o doce fruto floresceu Fascinante como o canto da sereia Que pelas águas passeia Encantando o pescado que vai Guiado ao som de rapuru Amor, família, saudosa maloca O brilho do ouro que faz encantar No pumba meu corpo e garante gabichar Se Deus nos dê É nosso dever preservar O som da mata vai ecoar Saudosa maloca é que vai me guiar Do nosso mundo és um pulmão Amazônia, Amazônia, Amazônia verde coração O som da mata vai ecoar Saudosa maloca é que vai me guiar Do nosso mundo és um pulmão Amazônia, Amazônia, Amazônia Alô meu presidente Faz um pix Sublime paraíso de beleza Que no caminho de espreito Fez o da cultura por rolar Tá tudo morto O sol pela lua se apaixonou Fruto do proibido amor Olha a solidão Solidão fez o prazo rolar Nasceu então O rio de segredo E o voto? E o voto? O voto que sento de paz e dedo Da vitória que já desabrochada A loucura o Pilar O Pilar protege a mata e afasta o caçador Preservando toda riqueza que Tupã abençoou Eu fui na protege a mata e afasta o caçador Preservando toda riqueza que Tupã abençoou Olha o olho de Tanteira aí Quando a igreja prevaleceu Sai pra lá O olhar do curumim O doce fruto floresceu Fascinante como o canto da sereia Que pelas águas passeia Alô meu diretor de carnaval E cantando o pescado que vai Guiado ao soberano No brilho do boi Você é o sonho que faz encantar No rumo a meu bom e garante gabichar Se Deus nos deu É nosso dever preservar O sol da mata vai ecoar E a saudosa que vai guiar Pro nosso mundo és um poão A razão deu de coração O sol da mata vai ecoar Saudosa maloca é que vai me guiar Do nosso mundo és um poão Canta aí Amazônia verde coração Amazônia verde coração Amazônia verde coração Tudo, tudo, está encerrada a sessão de descarrego Ai meu coração